Neste vídeo você vai aprender como baixar e usar o aplicativo do Banco Santander no celular. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago. Para começar esse vídeo já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e também ativar o sininho de notificação. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o aplicativo do Banco Santander. Eu vou estar mostrando tudo o que vocês precisam saber sobre esse aplicativo e como instalar e configurar ele no celular de vocês. Primeiramente a gente vai precisar entrar dentro da Apple Store. Então para isso eu vou acessar a Apple Store procurando o aplicativo. Ele está disponível aqui na minha área de trabalho. Lembrando também que se você estiver usando Android, você pode acessar através da Play Store para fazer esse mesmo processo de instalação que a gente vai estar fazendo aqui. Então eu vou clicar dentro da Apple Store e a gente vai estar pesquisando pelo aplicativo. O primeiro passo pessoal é vir aqui no campo de busca e a gente vai digitar pelo nome do aplicativo. Então aqui agora você vai digitar Banco Santander. Digitando aqui Banco Santander já vai aparecer para a gente o aplicativo. Digitou aqui dessa forma. Ele já vai aparecer o aplicativozinho aqui para a gente. Lembrando que você tem vários aplicativos aqui que ele vai mostrar, por exemplo, Santander Finanças, Santander Empresas. Esse aqui já é voltado para a empresa, Santander Way aqui já é voltado mais para a parte do cartão. E a gente tem esse principal que é o Banco Santander Brasil, tá bom? Clicou aqui em cima, ele vai carregar até a linha inicial aqui do aplicativo. Esse app tem uma avaliação de 4.7. Para você fazer o download do aplicativo, você vai clicar na opção Obter. Ele vai estar fazendo o download do aplicativo. Descendo aqui mais para baixo, a gente tem uma pré-visualização de como é o aplicativo do Banco Santander, tá? Lembrando que é um banco tradicional, então tem bastante tempo aí já no mercado. E dentro desse aplicativo, pessoal, ele é um app bem completinho. Então aqui, por exemplo, você pode ver o número da sua conta, a agência também lá em cima. Você pode ver o saldo disponível e também a questão do limite. E aí você pode acompanhar o extrato das suas movimentações de cartão de crédito, né? E todas as suas compras que são realizadas ali através do seu cartão. Você pode acompanhar dentro do aplicativo também. Dentro do aplicativo, você tem aqui a informação do seu cartão. Então aqui, por exemplo, ele mostra ali qual que é o número final do seu cartão. É uma informação importante isso aí, tá? Você pode fazer pagamentos de boleto através do aplicativo, pode fazer transferências, então pode transferir via Pix. Você também pode fazer recarga de celular dentro do aplicativo do Banco Santander. Passando aqui mais para o lado, como vocês podem ver, aqui você consegue acompanhar todo o seu histórico da sua fatura e do seu cartão, das suas movimentações. Aqui você pode alterar o limite, esse é um recurso muito bom, tá? Essa questão de possibilitar que você consiga alterar o limite aí do seu cartão de crédito. Isso aqui ajuda muito, porque muitas das vezes, normalmente, eu deixo o meu limite ali no mínimo, né? Que eu vou usar no mês. Por exemplo, eu deixo R$500,00 ou R$1.000,00, o mínimo que eu vou usar. Mesmo eu tendo o limite, como exemplo ali, uns R$3.000,00 ou R$2.000,00, né? Então, isso aqui é legal, porque você ajusta de acordo com a sua necessidade, isso é muito bom, tá? Aqui você tem um gráficozinho onde ele mostra todo o seu histórico de pagamento, toda a sua fatura ali, tudo certinho, tá? Bem detalhado. Eu vou dar um OK. Agora a gente tem algumas informações, tá? Tamanho, categoria e compatibilidade. Um ponto negativo desse aplicativo é justamente a questão do espaço. Ele vai ocupar quase que 500 MB de espaço aí no seu celular, tá? Então, esse eu vejo como sendo um ponto um pouco negativo. Mas o aplicativo, ele entrega, ele tem várias funcionalidades ali bem legais. Ó, o aplicativo aqui já está instalado, já está na área de trabalho. E aqui, como vocês podem ver, ele já me dá até algumas opções de transferência, pagamento, ID Santander. Eu vou clicar em cima do aplicativo. E agora a gente vai precisar seguir alguns passos aqui, tá? O primeiro passo é, caso vocês não tenham uma conta, você pode abrir a sua conta online dentro do aplicativo do Santander. Para isso, você vai clicar, abra sua conta online e aqui você vai ir para o site, tá? Lembrando que o cadastro, ele é feito dentro do site do Banco Santander, tá? Então, eu vou dar um OK aqui. Muito cuidado, pessoal. Quando vocês forem acessar, não acesse pesquisando direto ali através de URL dentro da internet. Vai direto pelo aplicativo porque é mais seguro, tá bom? Chegou aqui, você coloca o seu CPF e clica em abrir a sua conta. Você vai preencher algumas outras informações, como por exemplo, nome completo, CPF, data de nascimento, telefone, e-mail. Vai preencher esses dados básicos, tá? Que são necessários aí na etapa de qualquer cadastro, ok? Feito esse processo, você já vai ter... Eles vão precisar de um prazo ali para liberar a sua conta, né? Mas fazendo isso aí, eles já liberam para você. E aí, você vai voltar aqui e vai vir, ó. Já sou o cliente. Clica nessa opção, já sou o cliente. Ou, se você mesmo aí já é cliente, você pode vir direto por essa opção, tá bom? Eu vou permitir aqui uma vez. Eu vou permitir o rastreio aqui também. Ok. Feito isso, eu já estou no telhinho aqui para eu poder fazer o login, tá? Lembrando que você tem algumas opções aqui também, ó. Você tem o E, tem o Toro Investimento. Tem algumas opções que ele já disponibiliza ali para vocês, tá? Aqui você pode pagar ou cobrar também. E aí, ele vai ter acesso à sua câmera, tá? Aqui ele já acessou a câmera. Você pode fazer isso via QR Code aqui também. Não tem nenhum problema. Deixa eu fechar aqui e abrir novamente. Vou clicar em já sou o cliente. Vou permitir durante o uso. E agora, você pode acessar aqui, ó. Clicando acessar a sua conta, você vai colocar o seu CPF. Lembra que a gente estava falando da etapa de cadastro? Na etapa de cadastro, você vai preencher o seu CPF. Preenche lá o seu CPF, né? Aqui você vai precisar colocar esse CPF. Marca essa opçãozinha para lembrar. Na próxima etapa, você vai preencher as outras informações que são necessárias. Fazendo isso, pessoal, você já vai ter acesso ao aplicativo, a todos os recursos aí do aplicativo, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Não esquece aí de se inscrever no nosso canal. Deixa aí nos comentários sugestões de vídeos e melhorias aí também. Tamo junto, aquele abraço. Valeu e até o próximo vídeo.